Madiano Macalossi Machado, 31 anos, mecânico de motos, estava vivendo o momento mais feliz da vida, a chegada da primeira filha. O Madiano estava numa felicidade que a gente não podia descrever aquela felicidade dele, né? De ser pai, e o sonho dele, a gente estava junto há 7 anos, e aí a gente vinha tentando ter um filho desde então. A gente teve nosso bebê, a nossa bebezinha que nasceu prematura, ficou no hospital 21 dias, e aí a gente chegou em casa, foi a maior alegria. Ele foi morto por bandidos no último sábado. Noite de sábado, aqui no setor Nova Morada, em Senador Canedo. De acordo com relatos de testemunhas, os bandidos teriam vindo aqui, ó, invadido esta casa. O portão, claro, estava fechado, eles teriam arrombado com algumas pesadas, e dois bandidos entraram. Lá dentro, no momento, só tinha um morador da casa. O morador estava na sala, deitado, assistindo televisão, quando foi surpreendido pelos bandidos. Os bandidos sempre procurando alguma coisa. Eles teriam utilizado o tarap, que chama-se também forca gato, para prender as mãos do morador da casa. Levaram ele para a garagem, a casa é um imóvel de esquina, e lá deixaram ele. E a todo momento, eles procuravam alguma coisa dentro da residência. Chegaram a iluminar ali aquele pé de fruta, aquela árvore, sempre procurando alguma coisa ali com uma lanterna. Nisso, de acordo com relatos de testemunhas também, estava tendo uma feira, a feira de sábado, aqui na pracinha do Nova Morada. Portanto, tinha muita gente passando por aqui. E aí, algumas pessoas do lado de lá, daquela marquise, teriam notado a movimentação de que estaria tendo um assalto aqui nessa casa. Todo mundo se conhece na vizinhança, logo os vizinhos, pessoas que estavam por aqui, resolveram parar e esperar que esses bandidos saíssem aqui da casa, durante o assalto. Não se sabe se antes, durante ou depois dessa movimentação de pessoas, a vítima teria vindo para cá. A vítima mora nessa casa, morava nessa casa aqui e ele estaria do lado de fora fumando um cigarro. Ele, 31 anos, acabado aí de ter a primeira filha, uma bebezinha que ainda não tem nem dois meses, nasceu de forma prematura. E ali, para não fumar dentro de casa, não causar aquela fumaça, ele estaria sentado fumando. Fazendo a junção da história, montando o quebra-cabeça, os bandidos teriam olhado pela porta ali e visto que ele, a vítima, estava aqui. Portanto, uma testemunha ocular, alguém que veria a movimentação deles. Um carro parece que aguardava, um Nissan Marte de cor prata, parece que aguardava os bandidos aqui, os dois que estavam lá dentro. Nisso, eles saem. Quando eles saem, não se sabe se as pessoas estavam aqui ou se estava só a vítima. Certo é que a vítima, ao invés de voltar para dentro de casa, ela corre para cá, ela vem correndo, porque na esquina do mesmo imóvel é a casa da mãe da vítima. E ali estavam alguns parentes dessa vítima. Não se sabe se ele correu para lá para tentar colocar o pessoal para dentro, preocupado, ou para desviar ali talvez a atenção dos bandidos, não entrar dentro da casa dele e os bandidos entrarem junto. Lá estava a mulher dele e a filha, recém-nascida. Não se sabe por que ele corre. Quando ele corre, os bandidos disparam sete vezes, tiro de pistola. Dois desses disparos atingem a vítima, inclusive um na cabeça. Provavelmente ele morreu aqui no local. Ele cai bem aqui. Ali ainda tem a marca de projéteis que a perícia fez. Olha aqui, daqui do lado de cá, um dos tiros pegou bem aqui. Olha só o buraco da bala. Os bandidos atiram, a vítima cai, provavelmente já morta. Nisso, os bandidos vão embora. Fogem. Ao mesmo tempo em que tudo acontece, o irmão da vítima estava já aqui ligando para a polícia militar, pedindo apoio, falando, olha só, tem um assalto acontecendo numa casa aqui da vizinhança. Já tem o pessoal ali do lado de fora, porque parece que os bandidos estão lá dentro. Já tem gente da vizinhança, inclusive cercando a casa ali, né, para tentar conter os bandidos. Quando ele está falando com o pessoal da polícia militar no 190, ele escuta os disparos. Quando ele vem, ele vê que era o próprio irmão que estava caído aqui. De imediato, ele coloca o irmão dentro do carro, vai para o hospital, mas já era tarde demais. Eu catei meu irmão no desespero, coloquei dentro do meu carro e levei para o pronto-socorro. Eu cheguei lá no pronto-socorro, foi constatado morte dele. E aí eu fiquei lá, até eles liberarem com um laudo para mim, na polícia civil, fazer o boletim de ocorrência. A família está destruída? Totalmente, totalmente. Meu pai, na hora que eu liguei para ele, que eu estava no pronto-socorro, contando que tinha perdido meu irmão, ele não acreditou. Ele falou que era mentira, Donizete. Eu, não, pai, realmente isso aconteceu. A vítima do assalto conta o que viveu nas mãos dos bandidos. De repente, escutei com três pancadas no meu portão. O meu alinhante já chegou com arma em punho para mim. E na hora que ele viu que não acionaram na minha casa, ele falou assim, molhou. Aí eu não entendo, porque é molhado, não, a língua desse povo. Aí quando ele saiu, que eu estava amarrado lá, escutei os tiros lá fora. Para mim, eu pensei que era até a polícia, estava revidando com eles, mas não escutei de altura chegando. Aí o que acontece? Quando eu consegui me levantar, amarrado, quando eu cheguei no meu portão arrebentado, e vi o companheiro lá deitado, foi a maior tristeza da minha vida. Eles querem justiça. Daqui uns cinco anos, a filha dele vai perguntar por ele, papai, e como a gente vai fazer? Entendeu? Como a gente vai fazer? Todos os dias isso acontece e eles deixam de lado. Eu preciso. Se a justiça existe, eu quero justiça. Saber que eu perdi uma pessoa maravilhosa na minha vida, que não tem coração bom, tem um coração bom, nunca fez mal para ninguém, sabe? Eu só quero saber assim, eu só quero justiça pelo meu marido, sabe? Porque é uma pessoa maravilhosa e não merecia o que tinha acontecido com ele.